Ernesto, vou falar em Fred, esse jovem, esse jovem senhor que tanto apreentou há anos na avenida, ensinando muito a cada um daqui a que passou e que passará ainda, foi muito generoso com as palavras comigo, só posso agradecer, pedir a Deus que dê muito mais saúde, muito mais sabedoria e com certeza muitos e muitos anos na avenida. E essa mesma generosidade, eu vou convidar nesse momento, vou quebrar o protocolo, vou tomar a liberdade, queria convidar aqui meus amigos e como ele assim chamou também, meus irmãos, René Sobral, Fred Viana, não sei se isso já aconteceu, se aconteceu, vai repetir, se não aconteceu, só posso agradecer a Deus e a generosidade de cada um dos três, reunir três escolas de torcida, Aviões da Fiel, Mancha Verde e Dragões da Real, três amigos cantando uma só música, isso é prova de amizade, muito obrigado a cada um de vocês, René Sobral, Fred Viana, Deus abençoe vocês, Beleza, 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 beleza! Amém! Ô Simão, vem que vem! Vou llegar, vou chegar! Muito obrigado meus amigos! Vamos cantar? Todos juntos? Vamos lá! Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba, mandou-me dizer Qual outro argumento, qual esse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em sua intimidade, você vai me ouvir Obrigado por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, em forma de samba Mandou-me dizer Qual outro argumento, qual esse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em sua intimidade, você vai me ouvir No terceiro ano, filho, onde eu vou te ver Ah, eu procurei Com você vive certo o que jamais falei Hoje ainda tem muita força tornando amor Bora escandar, vamos lá A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Bate palma aí, gente Na palma da mão Quero chorar Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir, amigo Muito obrigado, Ediana E aí, Sobral Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Essa bacana, todo o carnaval e do samba Valeu, René Sobral Só aquele recadinho, né? É importante isso que o Jorginho fez aqui agora Que o futebol é a paixão de todos nós A maioria do brasileiro gosta do futebol E o futebol, ele vive sim da rivalidade A rivalidade tem que existir Ela tem que ser sadia Mas a violência, jamais Nós temos que trabalhar aqui sempre Pela alegria no esporte E através do esporte Criar uma sociedade mais humanizada Pode tirar um barato do torcedor do outro time Quando eu tenho uma derrota Mas não passa disso Não é porque eu uso uma camisa Com uma cor diferente Que essa pessoa é um inimigo seu Jamais Jamais Esse é o recado que a gente deixa E viva a amizade Viva a amizade Amizade sempre Viu só? Não é por menos que chamamos ele de professor Só professor Obrigado, Ernesto Obrigado, René Fred Viana Deus abençoe vocês Muito obrigado